A nossa humildade, o nosso mundo, o nosso paraíso A nossa humildade, o amor verdadeiro, o completo A minha parte, tu és tudo pra mim 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 Eu dedico-te palavras, partilhamos sentimentos Que abusam, mas é a realidade que vive próximo a nós Adoro a tua voz, sorrisos juntos Fazemos de tudo, acordamos e adormecemos Na felicidade, aonde vivemos No dia que eu te conheci, deu para entender Que uma amizade não ias chegar Não era o suficiente para assim continuar O nosso primeiro encontro mudou muita coisa Tu eras a par da vida que eu falhava Aquela que eu precisava Mas vieste a mim Promessas encontrava em cada palavra E eu tão bem dizia, tão bem falava Respiração alterava Quando eu aproximava-te É quando te tocava Nem fosse a passear na rua De mão dada E eu lembro do nosso primeiro beijo Daquela noite Daquela noite se fecho os olhos Ainda vejo Consigo reviver juntos A beira o mar Só a vermelha Tocavo nos teus lábios Para mim Já éramos namorados Queres namorar comigo? Sim Era a palavra tua É tudo para mim É tudo para mim É tudo para mim Olha-me nos olhos e vês que eu sou sincero a todo o respeito